O meu mundo se acabou Vou morrer de tanta dor Do que vale esta vida se perdi Se perdi meu grande amor Ela me abandonou E jamais compreendeu Se o alguém que está com ela É alguém pior que eu Sei que é muito bom chorar Por amar quem não me quer É preciso que eu sofra nesta vida Pra esquecer esta mulher Ela deu ao novo amante Os carinhos que eram meus Deu a ele os teus beijos E pra mim um triste adeus O meu mundo se acabou Mas o dela continua Ela dorme com alguém Sem saber E eu amanheço na rua Ela vive num verão E eu vivo no inferno Sua vida é o céu Minha vida é o inferno E eu vivo no inferno E eu vivo no inferno E eu vivo no inferno